O ódio que o presidente verbalizou ontem, dizendo que eu ganho as eleições no Nordeste, porque o Nordeste é analfabeto, ele não sabe que o Nordeste era analfabeto por causa da elite brasileira que era ignorante e não queria que o povo pobre do Nordeste estudasse. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A elite do Nordeste ia fazer curso na França, em Nova Iorque, em Londres, em Madrid. Os pobres é que não vão. Mas não era o povo do Nordeste, é o povo do Rio de Janeiro, é o povo de São Paulo, é o povo de Belo Horizonte, é o povo de Cuiabá, ou seja, de todas as cidades em que a periferia está empobrecida, as pessoas não têm direito de fazer. Quem é que pensou em mudar isso? Somos nós. Somos nós. É coincidência que no momento em que esse país tinha um presidente sem diploma universitário e um vice sem diploma universitário, quero me alegrar, foi o momento em que esse país mais recebeu universidades. Temos muitas vezes a base da mentira, a base do fetiche, ou seja, as pessoas acham que é possível enganar o povo a todo o tempo, mas chega um momento em que o povo não se lute. Quai, seu app de vídeos curtos.